Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD. O podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto, ao vivo em instantes. Boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Se Liga no POD. Todas as quartas, 19 e 15, sempre com um programa, um episódio muito interessante para vocês. Como o de hoje, nós nunca trouxemos aqui uma pessoa para falar sobre boxe. Não sei se ainda pode se considerar uma arte marcial ou simplesmente uma atividade esportiva. Hoje tem várias academias que já fornecem a prática do esporte e vamos falar um pouquinho disso. Será que todo mundo pode fazer? Será que isso é restrito a algumas pessoas? Eu, por exemplo, que tenho minhas limitações, será que posso fazer? É o que nós vamos responder aqui hoje. Boa noite, Alberto. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. E como o Fernando falou, hoje nós vamos falar sobre o boxe. Esse assunto que em volta e meia aparece aí também na internet, né? A galera coloca os famosos para brigar aí com os profissionais. E também tem muito... Hoje a gente percebe que tem uma procura além da simples troca de soco. As pessoas estão buscando um condicionamento físico. Tem gente que quer cuidar da saúde e não quer fazer academia. Quer buscar um ou outro método e o boxe hoje está sendo esse instrumento. Então, nós vamos conversar sobre esse assunto e você pode participar conosco, tá? É só você mandar a sua pergunta aí no chat, os seus comentários também. Você pode encaminhar para nós. E qualquer coisa, fala que a gente passa para o nosso convidado. Bom, quem que nós chamamos para conversar sobre o boxe? Nós chamamos o professor, educador físico e boxeador, Ulisses Berardo. Ele vive do boxe desde 2006, é isso que você começou? Em 2006 eu comecei, em 2009 eu comecei a dar aula. Paf. Em 2006 você começou a dar aula? A treinar. A treinar. Isso. Em 2009 eu já comecei a dar aula. O que que levou você a escolher o boxe como um esporte? É interessante falar, porque na família, toda família são judocas. Meu avô, meu pai, tios. Legal. É, eu cheguei a treinar judô e eu não gostava, cara. Sabe aquela coisa dentro de mim que, pai, eu quero boxe. Não, filho, machuca demais, meu pai não deixava. Foi depois que meus pais se separaram que eu fui, já estava maior de idade também, e fui fazer o que eu gostaria. Então, foi um... é gosto mesmo. Eu acho que de criança assisti o rock, né? Quem que nunca assistiu o rock e vibrou lá, subiu na escada. Eu acho que aquilo lá marcou muito pra mim e gostava de ver algumas lutas também. E aí foi paixão mesmo, eu gostava. E aí quando eu tive a oportunidade, depois que eu já estava longe do meu pai, e a família ajudou na veia. Ela não tinha jeito. Não tinha conversa em casa. O boxe, ele carrega esse estigma de ser um esporte violento, né? E as outras artes marciais nem tanto. Mas esse ponto que você falou da família é muito comum. Inclusive eu mesmo, né? Até comentei contigo que o boxe pra mim era uma coisa que eu... E ainda tenho muito medo. Porque eu acho que é muita pancada, né, cara? Pensa em tomar um soco. Você morre de medo de tomar um soco disso. É. É doer demais. Quando você leva o primeiro, você vai saber se você vai gostar de pegar o boxe. Eu tô dando a primeira. Eu lembro de eu primeiro que eu levei que sangrou a minha boca. Porque a gente pensa batendo, né? Você tem aquele gostinho do sangue. Quando você pensa, agora eu vou aprender. Você tá batendo na pessoa. Vai estar assistindo o filme, você fala, pô, se for eu, tô lá, rapaz. Tá, e se tomar um desse, cara? É complicado, viu? Como que foi a experiência de você tomar o primeiro soco? Você fala, puta, não é nada disso que eu pensei. Vamos antecipar isso. Por que que você decidiu entrar pro boxe? Então, é esse desejo de criança, gostava. E aí, comecei a academia que era... Na frente da General Glicério, tinha uma academia de vidro. Era lead fight na época. Lead fight, foi. Tiga, no Pão de Açúcar ali, perto do Pão de Açúcar. Sim. Ah, tá. Eu treinei lá. E, cara, viu o ringue lá e tal. Puta, agora eu vou fazer meu desejo. Era fazer boxe. Entrei. Uma semaninha já, o pessoal, naquela época, era diferente de hoje em dia, né? Naquela época, o pessoal era a luta mesmo. Ia pra lutar. Então, passou uma semaninha, você já tava fazendo luta. No final, toda sexta-feira é dia de ringue. Então, subia pra trocar porrada. Aí, eu tomei o primeiro soco. Soquinho leve, né? Mas, tomei e deu aquela magoada no queixo, sangrou a boca. Aí, ah, agora eu vou aprender. E peguei gosto, cara. Deu um mês de boxe. Aqui tem uma história legal pra eu contar. O Joel era um professor de Muay Thai, que era dono da academia. E ele era muito rusticão mesmo, aquele brabo, sabe? Hoje, ele tá nos Estados Unidos, é uma fera. E ele foi substituir meu professor. E eu começando, pá, acertei um jab na cara dele. Rapaz, meu céu. Ele veio pra cima de um seis cruzados. Foi o único nocaute que eu tomei. Fez eu cair. Então, todo mundo ficou chocado, assim. Cara, que isso? Não é nem professor, né? Não era nem meu professor, né? Era o dono da academia. Mas era professor de Muay Thai, era brabo. Professor do ninja. Rapaz, que história. Ninguém esquece. Esses dias... Depois ele veio pra cá, a gente se encontrou. Falei, você lembra o que você fez isso aí comigo? Quem bate nunca lembra. Só lembra quem apoia. É, é a história mesmo. Quem bate nunca lembra. Porque, cara, não é comum as pessoas treinarem boxe. Por isso que eu perguntei. Por que que você entrou pro boxe? Normalmente vai ou pro judô, ou vai pro karatê, ou vai pro jiu-jitsu. Hoje em dia, né? São as artes marciais mais tradicionais. Tradicionais. O boxe, não. O boxe não é toda a academia que tem. Não é todo mundo que quer treinar. Porque o boxe, ele é um pouco mais restrito. Você só usa braços. Punhos. É a arte de lutar com os punhos. Só os punhos. Diferentemente das outras artes marciais. Se a gente pensar em karatê, é chute, soco. O judô e o jiu-jitsu, não. Você vai ter que pegar também, usar os braços e as pernas pra derrubar. E tem as passadas de guarda e tudo mais. É algo diferente. Não é todo mundo que se adapta a isso. E é como ele falou também. Tem pessoas que tem medo de tomar uma porrada. Muito, muito. Mas a porrada, se a gente parar pra pensar em outras artes marciais, como por exemplo Kung Fu. Cara, você pode tomar um soco, um chute a qualquer momento também. E, pum, desmaiar. Eu fiz 12 anos de karatê e 6 de Kung Fu. Então, eu já tomei porrada, já quebrei nariz. Bastante. É que parece que no karatê, ele pausa, né? Ele para, dá aquele pontua, né? O boxe é mais violento um pouco. Mas o estilo que você treina é mais voltado à competitividade, mais ao preparo físico ou ao combate? Ah, eu já treinei para combate. Fiz 10 lutas na carreira, né? De amador. Mas hoje, hoje a maioria, 100% posso falar, dos alunos, eles querem só condicionamento físico. Eles querem desestressar, querem algo diferente da monotonia da academia. Que puxar ferro é sempre a mesma coisa. Então, eles procuram algo diferente. O boxe é dinâmico, o boxe é gostoso. Ele realmente desestressa. Ele te dá um foco muito grande. Você precisa estar ali naquele momento. Porque você vai esquivar, você vai contra-atacar, você vai aprender a modalidade, mas sem eu te bater. Você vai bater na manopla e a gente vai movimentar, fazer as esquivas, os movimentos, sem te machucar. Sem pegar mesmo de verdade, né? Então, é isso. Mas isso gera um condicionamento físico, um gasto calórico muito grande. É muito bacana. Hoje, é 100%. Falar para vocês que é poucos que querem lutar mesmo. Até nessa questão que é uma mudança comportamental, as pessoas buscam hoje, por uma questão da saúde, mas também tem pessoas que procuram a atividade física, ou melhor dizer, na arte marcial, como defesa pessoal. Sim. E provavelmente você já deve ter se deparado com alunos que falam, ó, eu quero fazer, tá, para cuidar do corpo, mas se uma hora eu precisar, eu tenho aqui guardado. Inclusive as mulheres. É, tem muito isso, né? Tem. Você acredita que esse tipo de treinamento, visando o condicionamento físico, ele também capacita a pessoa para uma situação de defesa pessoal? Com certeza. Com certeza. A pessoa, ela aumenta primeiro a autoestima. Ela não sabe o que ela consegue fazer com as mãos. Ela começa a treinar, começa a se desenvolver. É, e aí ela vai criando foco, passo, passo, passo e o golpe, devagar. É, e vai, e aí ela vai começando, pancada, contato, tum, tum, tum. E ela vai criando uma autoestima, cara. Ela vai realmente aprendendo o que ela consegue fazer com os próprios punhos. Ela não sabia até então. E aí, de repente, ela fala, nossa, esse gol pega. E ela vai gerando essa autoconfiança mesmo, né? Vai gerar uma confiança muito grande. Tempinho assim de três meses, já está batendo bem pesado com técnica. E aí você fala, pô, e aí fica automático. Uma coisa, você está na rua, alguma coisa você já fecha a guarda. É espontâneo, né? É espontâneo. O corpo ali que... Então você se protege, com certeza. Isso aí, sem dúvida. Com três meizinhos de treino, já dá pra você se defender bem com o bônus. É, eu te perguntei esse ponto, porque quando a gente... Eu treino no Aikido e a gente tem uma premissa dentro dos estudos lá. Que uma coisa é você fazer dentro do tatame. Outra coisa é uma briga de rua. Sim. A gente pensando num cenário de briga de rua. Bicho, não tem ética. Não tem moral, não tem nada. Ali é duas pessoas num combate que alguém quer sobreviver. Então, assim, é diferente. É um contexto que você fala, pô, pega você no contrapé. Uma briga de trânsito, um negócio que... E às vezes eu não sei se a pessoa está preparada psicologicamente para responder a um processo desse. Porque ela fala assim, lá no treino o professor está ali e tal, então eu vou fazer. Tá, mas na rua não é assim. É um elemento surpresa, né? Sim. Então, a dúvida minha seria bem nesse ponto. Pô, será que a pessoa consegue? Ajuda, porque é muita repetição, né? O box são poucos golpes. São seis golpes em cima, seis embaixo. É jab direto, cruzado e upper. Mesmo que você bate na cabeça, você bate na linha do tronco. Então, é muita repetição em cima. Então, a hora que acontece uma situação, você vai reagir. Isso que você treinou. Sim. O que você sempre falava para os atletas, né? O que você faz no treino, você faz na luta. O que você faz no treino, você faz na luta. Não adianta na luta, você querer fechar a guarda, você treinou embaixo, né? Mesmo que todos, é, com a guarda abaixo, chega na luta, você não vai fechar a guarda. Tem que treinar, você faz no treino, você faz na luta. E aí, na rua, é a mesma coisa. Acaba reagindo com precisão, porque é muita repetição. Não é que vocês fazem algum tipo de simulado de combate, alguma coisa ou não? Bom, aonde eu, lá onde eu treino, o nosso sensei Paulo, ele tem muito cuidado com essa ideia. Exatamente porque tem pessoas que deturpam o contexto. Então, lá, a gente pouco treina sobre esse tipo de situação de combate, né? Então, e quando tem, é só com os alunos avançados, na graduação de faixa preta pra cima, que aí ele fala, ó, agora eu vou mostrar pra vocês isso aqui. No contrário, não adianta eu mostrar, porque vocês não estão aptos ainda pra entender. Mas isso é uma filosofia marcial. Então, assim, a pergunta que todo mundo sempre fala, ah, o Aikido funciona como defesa pessoal? Cara, tudo funciona como defesa pessoal. Várias coisas funcionam, agora tem que pensar como, né? O boxe, eu tenho certeza que você já teve alguma situação e precisou se defender. Mas não fisicamente. Às vezes você saiu fora e falou, cara, é melhor eu não brigar, porque vai dar ruim. Quando a gente sabe o que pode fazer com a mão, fica diferente. A gente prefere evitar, né? O boxe, ele é diferente das outras artes marciais, que ele não tem uma filosofia, assim, aquela história, aquela doutrina. Ele é diferente. Mas todo lutador em si gera esse respeito, né? Você não vai sair batendo em qualquer um, porque é realmente lesiona, machuca, né? Fica uma arma mesmo. A mão de um atleta de boxe é uma arma, cara. É, isso... Quando você começou a praticar, vamos falando da sua experiência mesmo, pessoal. Você percebeu que o boxe te ajudou em quê? Quais foram os benefícios que você foi falando? Nossa, isso aqui tá me mudando, é a minha forma de ver o mundo, é a minha forma de andar, sei lá. O que que... Sim. Minhas mudanças. Ah, o boxe tem que ter muita determinação, né? Então, quando eu marcava uma luta, por exemplo, nossa, é muito foco mesmo. Você fica... Você entra naquela vibe modo... É, fúria, né? E é muito gostoso. E a gente... É... Tem que se preparar muito. A luta... São três minutos o round. Mas, cara, o primeiro minuto passa, você não acredita. Seu gás já foi. Então, você tem que ter um condicionamento físico muito grande. Muito. Então, eu corria, eu treinava musculação funcional, treino mais funcional e também o boxe. Então, eu treinava muito. Então, a dedicação é total. Você fica muito focado, muito dedicado. E aí, você usa isso para as outras áreas da vida também, né? Ó, quero fazer um curso, quero fazer alguma outra coisa. Se você dedicar igual o boxe, você vai dar certo, né? Mais ou menos assim. E aquela coisa de se continuar sempre em frente. Por mais que cansou, por mais que apanhou, é levantar e seguir em frente. Levantar e seguir em frente. Isso é uma lição do boxe que... A gente que tem garra, que gosta de lutar, que já passou por isso, sabe o quanto que é difícil apanhar e falar assim, não vou cair. E aí, às vezes, a visão fica preta e você fala assim, vou ficar em pé, vou aguentar até o fim. E aí, é aquela coisa de guerreiro mesmo. Isso aí desenvolve bastante no boxe, bastante. Porque toma, né? É uma luta que não é assim, ah, não vou tomar nenhum golpe, sair lisinho. É muito difícil. Acontece, lógico. Mas é preparação, é se você derrubar rápido o seu oponente. Se não, toda vez que você solta um golpe, você está se expondo. A minha costela está exposta, por mais que eu esteja protegidinha aqui. Então, eu soltei um golpe e minha costela está... Algum buraco vai estar aberta. E aí, esse que é o show do boxe. Você atingir e não ser atingido dentro do raio de ação ali da luta. Isso é legal também. Você concorda que hoje a procura por boxe é menor do que deveria ser? Mas eu acho que tem um motivo. Hoje você não tem um lutador brasileiro, destaque, que possa chamar a atenção. Se nós tivermos, por exemplo... Eu sempre penso nessa situação, de que você precisa de um destaque para aflorar a vontade. Por exemplo, nós tivemos o Popó. Antes do Popó, o Maguila. Antes do Maguila, o Eder Jofre. Eu conheço alguma coisa de boxe. Eu tive a honra de fazer uma luta na frente do Eder Jofre. No campeonato dele, sim. Foi uma honra. Foi uma honra. Prazer. E no mundo em si também, a gente não tem nenhum boxeador que você fala assim... Poxa, esse cara chama atenção. Parece que diminuiu, né? Na época, por exemplo, que tinha o Tyson no auge. Todo mundo fazia por causa dele. Ou um pouquinho antes, por causa do Mohamed Ali, né? Então, são situações diferentes. Mas depois parece que parou um pouco. Teve o Holyfield. E aí, quem que destacou mesmo? Não tem. É, realmente. Ficou sem um ídolo, né? Pra gente ficar. É o Rock Balboa, né? E é uma outra geração também. Porque você via o cara na TV e você fala assim... Naquela época, era só... Passava na Globo pra você assistir. Sim. E a hora que você viu os caras se enfrentando... Porra, eu quero fazer isso aqui. Ou então, eu vou te dar um outro exemplo. Mais besta ainda, cara. Na época que saiu aquele filme do Van Damme lá, que ele fazia... Dragão Branco. O Dragão Branco, o Leão Branco, o Kickboxer e tal. Poxa, isso sempre incentivava. Hoje você já também não tem mais esses filmes. É, não tem. Eu fico com dó da molecada de hoje em dia, que eu falo que não tem ídolo, né? A gente tinha o Van Damme, Rambo. Hoje, os caras têm o quê? Rapaz, o que é 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 o que é. Você concorda com essa? Eu sempre tive essa premissa. Concordo, concordo. Qual tá alguém? Meu fã era Mike Tyson. Eu sou fãzaço do Mike. Gosto muito do estilo dele de luta. E o Ali também era lindo ver as lutas dele. Até hoje a gente gosta muito de ver. Depois, até o Popó mesmo, teve algumas lutas que eu não gostei dele. Uma luta que ele lutou com o Argentino lá, que ele acabou abandonando a luta no final. Tipo, nossa, como você faz isso? Fiquei muito chateado com isso. Mas é um excelente atleta também. Mas falta. E aí hoje popularizou os youtubers, né? Fazer essa brincadeira aí. E também não é ídolo pra ninguém. Então você fica nessa, né? Só que é bom pro boxe, porque divulga o esporte. Dá mais vontade das pessoas fazerem. Futebol tem todo dia. Boxe você vai ver uma vez ou outra com um evento desse. Não é boxe, é um show. Eu falo muito disso aí, porque é inconcebível um atleta lutar com um youtuber. Ou alguém que começou agora, três meses, um ano, com quem tem 15 anos. É muita experiência. É muita diferença de técnica. Então não tem como mesmo falar que é uma luta. Mas é um show e isso motiva o pessoal, né? O pessoal quer ver a graça. E eu acho que os lutadores que estão fazendo isso devem aproveitar mais esse momento. Pra realmente mostrar um boxe de qualidade, fazer um show. Teve uma luta do Holyfield mesmo com o Goufford. O cara também nocauteou o Holyfield, cara. E eu achei aquilo um absurdo. Um absurdo. Pra que fazer isso? Que ego é esse? Porque não aproveita esse momento e curte um ídolo mundial, igual o Holyfield. O cara vai lá e pá, 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 maceta. Acabou. Que burrice, cara. Foi um momento desse. Eu queria lutar os 12 rounds. Curti aquele momento, né, cara? Aí era pra ser bonito. Mas é o medo, né? Em si entra um pompo sem asa ali. É, mas é do Holyfield, né, irmão? Quem que é o cara do Holyfield? Tá tudo certo. E assim deu uma honra. Mas, no caso do Popó e Bambam, foi isso. Eu falei aqui. É, que se entra um... O Bambam não sabe lutar nada. Nada. Mas se entra um pompo sem asa, fica chato pro Popó, né? Então ele vai lá e... Mas se ele... O Popó tem muito boxe pra fazer uma brincadeira. É, andar no ringue. Mostrar o que que é o gostoso do boxe, né? Poderiam aproveitar melhor esses momentos. Eu acho que depois daquele youtuber lá que começou a derrubar os lutadores profissionais, né? Ficou um receio do tipo assim, alongar. Vamos lá, vamos tentar acabar logo com as lutas, porque senão vai... É vergonhoso. Ele ganhou de vários lutadores. Sim, sim. Inclusive o lutador do UFC. Ele começou lá nos Estados Unidos, né? Ele vai lutar inclusive com o Mike Tyson agora. Acho que em junho. Só que ele sim se profissionalizou. Ele fez lutas também profissional. Então o cara é um lutador também, né? Ele virou um lutador. Ele começou como youtuber, mas ali ele seguiu uma trajetória. Ele fez as lutas que precisava fazer pra ganhar, pra estar lá em cima mesmo. Então ele é realmente um lutador, né? Não é qualquer um. Ele tem feito boas lutas, viu? Vai ser uma luta assim... Um desafio muito grande pro Mike Tyson. Vai ser legal, né? É, vai ser legal. É, eu acho que... Eu até entendo esse lado técnico que você falou do Bambam e do Popó, né? Da luta deles, que o Popó poderia ter segurado um pouco, mas, cara, o Bambam pediu. Até a gente que não mandou... É muita provocação. Pô, ele é muito chato, cara. Ele conseguiu... Ele conseguiu... Não, ele promoveu, efeito. É, promoção, promoção. Ele conseguiu fazer tudo essa parte de Mike Tyson. Mas, cara, ele irritou, velho. Ele tirou qualquer um. Todo mundo torcendo pra ele tomar o couro, porque ele não aguentava mais dele falar, né? E ele... Nesse ponto, o cara foi sensacional. Mas eu acho que na hora que entrou aquela mão ali... É uma só, né? É, o Stelinha... Os caras... Ele tem aquele tal negócio, igual o... Conor McGregor. Que promovia pra cara... Ele começou a ganhar notoriedade na luta, no UFC, pelo que ele fazia, fora. A promoção, a provocação e tal, não sei o que. O Ali fazia isso, né? O Ali foi o rei disso, né? Palastrão. Era fazer a mídia. E aí acaba se promovendo, né? Sim. É o marketing dos caras. E se... Vamos lá, vamos inverter o... O acontecimento. E se o Bamba dá uma bordoada e o... Nossa, aí fica... Cara, ninguém ia aguentar mais ouvir aquele cara. Você imagina o que ele tem mala. Imagina, pelo amor de Deus, o que esse cara ia ganhar de dinheiro e qual que seria a revanche. Porque ia ter revanche. É, com certeza. A grana que ia rolar. O cara fez o papel dele. Ele sabia que ia tomar um pau. Sim, com certeza. Sem dúvida. Deslumbre demais. Achar que vai vencer, mas que é o Mundial. Ulisses, vamos voltar a um ponto mais delicado. Qualquer pessoa pode fazer boxe. Ou as pessoas que têm limitação física têm que ter um determinado cuidado ou não conseguem fazer. Hoje eu, com 15 anos já, na área do boxe, dando aula, eu já treinei de criança a idoso, deficiente, até padre. Eu falo que tem um padre aqui de Rio Preto, Padre Leandro, grande amigo, um grande abraço se você estiver vendo. Ele já foi meu aluno. Então, assim, cara, todo mundo pode fazer boxe. Todo mundo pode fazer boxe. Hoje, o boxe que eu ensino é um boxe que não se machuca. Ele tem contato, contato com a manopla. Você aprende a esquivar, aprende a contra-atacar. É completo. Só não tem o combate em si. O combate, ele machuca. E aí eu vou tirar você do seu objetivo. Hoje você como advogado, como você vai em uma audiência com o olho roxo? É complicado para vocês. Para todo mundo. Dentista, advogado, todo mundo tem a sua profissão. Quer fazer, tem aquele receio, mas hoje, com essa metodologia que eu ensino hoje, não tem que ter receio nenhum. Inclusive, eu tenho a Maria Fernanda, é uma grande aluna minha, deficiente física, cadeirante, tem toda uma dificuldade muito grande com as mãos também, falta de mobilidade. E ela faz boxe, cara. Tem um vídeo dela, depois eu passo para vocês aqui. É incrível. E o quanto isso ajudou ela no desenvolvimento dela, físico. Nossa, foi demais. Maria Fernanda, quando a gente começou, eu tenho cinco anos com ela. Ela era bem curvadinha, assim, cabeça para baixo, não tinha postura, não tinha força muscular. Você chegou a ver ela na academia? Eu vi, eu vi. Ela treinando hoje, ela é absurda a força, a resistência que ela criou. Mas nós começamos com boxe. Eu vi esse vídeo que você publicou. Esses dias, né? Ela fez um vídeo do canal dela também lá, foi muito bacana. Inclusão transforma. Ela é fera. Eu falo da dificuldade de determinadas pessoas, por exemplo, eu tenho uma artrose severa no joelho, eu tenho protusão na lombar, tem três, e eu tenho um desgaste nesse ombro aqui. Então, tipo, pô, eu estou quebrado um lado, o outro no meio, né? Esse tipo de pessoa com essas limitações, consegue fazer? Até consegue. Tem que ter um olhar mais clínico, um cuidado mais especial. Joelho é complicado. Então, usar sempre aquela faixa, aquela compressiva. Joelheiro de compressão. Joelheiro de compressão. Já dá uma firmeza mais para você treinar. O ombro, a questão do ombro, ele fortalece muito. A gente usa muito. Você tem dinite? Eu tenho desgaste. Desgaste. Ele desloca de vez em quando. A gente já treinou muitas pessoas. Acontece, as pessoas querem fazer, quando você evita o combate, fica muito mais tranquilo. Então, às vezes, desloca, sai naquela hora do ápice do combate, né? A adrenalina. Como não tem esse combate, você vai fazer mais colocadinho, mais orientado, é tranquilo. Fazer fortalece o ombro, tira a pressão, porque, às vezes, a maioria tem muita inflamação. Inflamação, ela é a sobrecarga do tendão ali, do músculo. Quando você fortalece o músculo, você alivia o tendão. Então, acaba com a inflamação, né? Tudo tem, lógico, tomar um remédio, não forçar no período que está em crise, mas dá, dá para fazer sim, cara. Eu treinei muitos idosos já, isso é bacana. E todo idoso tem alguma coisinha, joelho, mas a gente vai no ritmo do aluno. Não é nada que vai passar o seu ritmo, seu condicionamento mesmo. A gente vai aos poucos, porque o boxe está aqui, você está paradinho. o que isso vai fazer mal para mim? Então, vou ensinar você a girar, vou ensinar você a técnica, aí devagarzinho você vai pondo pressão na manopla, e aos poucos vai trabalhando a tua resistência, você vai ganhando mais condicionamento físico. É tranquilo, é muito gostoso. Você evita o combate, mas e se a gente pensar no saco de pancada? Sim. Ele machuca? Ele é recomendável ou ele não é? Depende da força e a técnica também. A gente sempre utiliza a atadura de mão, para firmar mais o punho. O perigo do saco é aquele que ele movimenta, ele balança. A hora que ele vai, se você voltar e o punho não estiver firme, torção de punho. Aí machuca. Agora, aprendendo a técnica, firmando bem o punho, devagarzinho, progressivamente, sem problema também. Não é nada que vai extrapolar algum nível. O que extrapola é o combate mesmo, porque sobe a adrenalina, você não quer nem saber, tomou uma, você quer devolver. Isso é uma bosta. É a adrenalina, você sabe como que é, é igual futebol. Futebol machuca muito mais que boxe. Você pode perceber, isso aí é fatalidade. Um monte de alunos, o professor chegava lá, o que você fez, pô? Futebol. Machuquei o joelho, tornozinha, falou, pô, tá vendo? Machuca muito mais do que boxe. Você tem que ter mais medo do futebol do que do boxe. É. Vixe, eu até parei já de jogar a bola, então, tô sossegado, tô me reservando nesse ponto. Mas, esse ponto que você comentou da adrenalina, é até interessante a gente pensar um pouco, por quê? A gente sempre pensa numa situação de combate em que você dá um soco, a pessoa cai e acabou. Tá, isso é na tua cabeça, mas na prática a situação é outra, né? E às vezes você toma o primeiro soco e o sangue ferve ali e tal. No caso seu, enquanto atleta ali, já aconteceu de você se perder, você falar, puta, tomei um soco, agora desligou a fase, agora eu quero passar o caminho em cima do cara. É natural, as primeiras lutas acontecem naturalmente, você vai pra cima que você não vê nada e é com o tempo que você vai aprendendo, cada luta, você volta assim, é um aprendizado muito grande, as primeiras lutas é de iniciante, o cara vai pra cima, tomou um, vai pra cima, tomou um, vai pra cima e deu um minuto de luta, tem mais dois, acabou. É natural, é natural. Aí você vai aprendendo, com o tempo, a dosar o seu gás, a receber a pancada e continuar, isso é só com o tempo mesmo, mas no começo, cara, sobe o sangue mesmo, tem jeito. É, você vai aprendendo a administrar, tem que saber administrar, porque senão você não aguenta, né? Não aguenta. Porque, o Google, a gente comentou, na parte do boxe, é 12 round de 3 minutos, sim, profissional, 36 minutos, trocando o soco, apanhando e tendo que se mexer também, porque você não fica parado, né? Essa premissa de você ficar se mexendo pra lá e pra cá, então... Se você pegar uma luva hoje, bater 30 segundos, sem parar, pá, 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 cara, você vai ver o que é uma luta. Aí, imagina, só bater, aí 30 segundos, batendo e apanhando, você vai falar, não dá, o condicionamento desvai rapidamente, tem que ter muito treino, muito treino pra subir num rim. Mas aí, pensando nas preparações, que tipo de preparação hoje, um lutador de boxe faz? Que são as atividades que ele mais deve focar? Treinamento funcional, é fantástico, fantástico. Às vezes, acho que o pessoal tem uma noção, que o funcional é muito básico, não, tem um funcional mais voltado pra atleta, que é essencial. Ah, se estiver com o Eric aqui, o Eric é campeão de treinar profissional pra luta, você não tem amigão, aí um abraço, e o treinamento funcional voltado com o tático físico ali mesmo, do boxe, que é a esquiva, aquela pêndulo de passar a cordinha, aquilo lá, tem que fazer muito, pra sair um pêndulo na hora da luta, que o pêndulo é a esquiva do cruzado, onde você passa a cabeça por baixo aqui, sim, pra sair um daquele na hora da luta, tem que treinar muito, muito. É porque é curto, rápido. Depois fica automático, depois você pega o tempo, fica automático, mas é bem difícil pra começar, tem que tomar muito cruzado na cabeça, pra você pegar esse tempo. E é isso que o pessoal não quer mais hoje, entende? Então você tem que fazer ele, baixa a cabecinha, vai bonitinho, e é muito válido, porque você aprende, queima caloria, faz tudo, todos os benefícios, todos os benefícios. É o condicionamento físico, a gente pula a corda, corre, faz abdominal, é completo, completo. Até pensando, o boxe ele traz pra nós a ideia só do soco. Se a gente pudesse quantificar de 0 a 100 aí, a gente poderia dizer que 80% é braço e 20% é perna, ou não? Cara, trabalha muito a perna no boxe, você não tem noção. Apesar de não ter chute, mas a movimentação, e o golpe, ele sai do pé. A técnica do golpe, é pé, quadril, a força que você põe no chão pra empurrar o pé, empurra o quadril, quadril, empurra o tronco, punho, pum, mas sai do pé. E a movimentação pra frente, pra trás, é perna pura, trabalha muito a perna. Só não tem golpe, mas trabalha muito. Então tem que ter uma boa movimentação pra você estar bem colocado ali, né? Você ficar paradão na frente do adversário, é batata. Tem que entrar, sair. Existe um raio de ação onde eu te atinjo e você me atinge. Dentro disso aí, a gente tem que se movimentar, sair. A hora que você pega esse time de raio de ação, você estica o braço aqui. Eu sei que um passinho pra trás, você não me pega aqui. Então eu tô dentro aqui, eu entro, ataco, saio. Eu entro, ataco, saio. Aí a hora que você ataca, vem aqui o teu golpe, mas não pega. Aí você vai nessa luta, é isso que é legal. Esse que é o gostoso. Você pega um cara que é maior que você? Aí é difícil, porque como é que você... A maioria das minhas lutas foi com um cara maior. Aí é igual o Mactar, você tem que colar. O cara ganha, é estratégia de luta, né? O cara é comprido, o cara menor tem que colar. Daí ele não consegue mexer com os braços, porque ele pega você de longe. Se você deixar o cara... Se ele conseguir me manter longe, não deixar eu entrar, é o jogo dele. Entendeu? A envergadura é grande e é vantagem. É vantagem. Mas os grandão também, tudo meio, né, mais... Desengonçado, vamos dizer assim. Eu peguei um cara de dois metros uma vez. Caramba. Tem que estar nessa porta. Cara do céu, um japonês. Aí eu colei na barriga dele e deu um... Pou! Daí... Foi muito massa. Deu um direto na barriga, ele deu uma baixada, eu... Pou! Subi com o upper, ele foi pra trás assim. Acabou. Já deslocou o ombro, só não voltava. Acabou a luta. Foi uma luta massa, mas o cara é muito grande. Nossa! Mas desengonçado, parece um jogador de basquete querendo lutar boxe. É, então, é. Porque tem as diferenças físicas que numa situação de combate, elas também interferem muito. Isso, né? E a questão da envergadura é um exemplo. A gente pensar em artes marciais como judô, jiu-jitsu, isso deve fazer muita diferença. Porque a pessoa, o braço, as chaves, eles conseguem... Fazer uma vantagem. Fazer uma vantagem em cima disso. O cara que sabe lutar. O boxe parece que ele dá essa vantagem para quem é um pouquinho menor. Porque você pode estar pertinho, o soco vem, não é aquele soco muito... É estratégia mesmo. É a própria estratégia. O cara saber usar o que tem, sabe? É. O cara alto que sabe, não deixa o cara entrar, é embaçado, mano. Aí está pego. Nossa! Então é estratégia mesmo. O cara saber usar o que tem a favor, né? Sim. A favor. Pensando nessas ideias de... Ainda só na parte profissional, só para a gente entender. Existe uma diferença entre o boxe olímpico, o boxe profissional e o boxe amador? Sim, sim, sim. O boxe olímpico, ele ainda tem 3 rounds de 3 minutos como o amador, né? E o boxe profissional é 12 rounds de 12 minutos. E o boxe olímpico, ele preza mais por pontuação, não por nocaute. Então você vai lá, atingiu, e é sempre golpes retos. Aqui, frontal, né? Lateral e upper. Aqueles swings que a gente vê no MMA, não são muito bem-vindos assim no boxe olímpico. Então é mais golpe que pontua mesmo. Você vê que pegou um cruzado certinho, mas golpe limpo a gente fala. Golpe limpo, né? Que é para pontuação. E o profissional já é mais vale tudo, sem capacete e 12 rounds de 3 minutos. Enquanto você está lá em cima, tem essa preocupação de pontuação ou não? E às vezes você fala, putz, eu estou perdendo, será quanto que está? Surgem essas coisas na cabeça? É, estratégia também, né? Às vezes o cara não quer ir para cima, vai estudando mais o adversário, acaba levando uns socos, o adversário pontuou. Você tem que tirar essa diferença no próximo round. São só 3 rounds, eu só lutei amador, né? Então há essa preocupação. E aí tem a estratégia, no final você vai para o tudo ou nada, né? Aquela loucura, vamos arrancar a cabeça desse cara. Mas o ideal, assim, eu sempre gostava de dar uma estudada, no primeiro minuto, estudando, soltando um jabzinho, em cima, embaixo, vendo onde... Sempre o cara tem um defeito, ele abre em algum lugar, você tem que pegar um xadrez, o boxe é um xadrez. Então você vai estudando, pintando, soltando uns golpinhos, e aí você vai aplicando a primeira carta na manga, a segunda... Tinha sempre uma sequencinha, assim, meio que estratégica para ir vendo onde o meu adversário falhava. Você tem que fazer ele falhar para você entrar. Entendeu? Então é legal. Nunca pode repetir muito o mesmo golpe. Você está começando sempre aqui. Você bate e sai para o lado. Bate e sai para o lado. Na terceira que você fizer, você toma um cruzado aqui, porque você está batendo e saindo para cá. Batendo e saindo para cá. Já fiz a leitura. É, já fiz a leitura. Então é isso que a gente faz. A gente tenta ver o que você vai fazer para bater o golpe em cima, te pegar de encontro. Putz. Mas aí... Deixa eu te fazer uma pergunta só para não sair do... Você estava falando de amador e profissional. Quando que um lutador pode se tornar profissional? Cara, é... Tem algum requisito que ele tem que cumprir? Não tem? Não. Você tem que ter treinado para isso, né? No boxe é assim. Não tem faixa. Não é... Não passa de... Graduação. Não tem essas coisas no boxe. Então... É... No mínimo ter feito uma luta amadora... E pronto para apanhar mais. Está pronto para apanhar mais. Porque... O boxe aqui... Na região. A gente vai... Geralmente tem a Forja dos Campeões. Que é um campeonato lá em São Paulo. Amador. É... Aí faz a primeira competição lá. De lá o pessoal já... Pô, gostou e tal. Ou jogos abertos. Uma competição também bem acirrada. Bastante lutador bom ainda nos jogos abertos. E... E aí se o cara quiser se for finalizar. A partir daí se fez umas lutas amadoras. Fez um campeonato legal. Já pode passar para o profissional. Acho que é capaz. Já pode. E aí é o professor, o técnico que vai orientar, né? Mas não tem assim... A passar de faixa ou... É mais você se sentir... Hábil mesmo. Fez algumas lutas amadoras. E fala... Agora eu vou passar para o profissional. É uma escolha, né? Do atleta. Vamos dizer assim. É... O cara tem que pensar bem. Porque tem muitas diferenças, né? E... É... Tem que... Depois que ele passou para o profissional. Ele não pode voltar para o amador também. E a maioria das lutas são amadoras. Do boxe aqui no Brasil. Então é difícil ter uma luta profissional. Assim... Ah, então muitos profissionais têm que buscar luta fora. Sim. Sim. Aqui, sim. No Brasil é muito devagar o boxe profissional. Eu tenho hoje, inclusive, um amigo nosso que está nos Estados Unidos. Lutando boxe. O PIN. Quando a gente treinava... Eu treinava com o pai dele. Ele brincava no ringue lá. E cresceu na luva. Cresceu com nós e tal. Começou a fazer lutinha de rádio de criança. Hoje está uma fera. Chama PIN. PIN 52. Depois segue no Instagram. Vale a pena ver. O moleque é uma máquina de golpe. Levinho. Nossa. E é muito legal. E é lá que vai ter, assim... Financeiramente. Vai compensar. Alguma coisa. Tudo fora. No Brasil, você vai ganhar uma bolsa atleta de mil reais por mês. Como você vai sustentar a sua família? É bem complicado essa parte no Brasil. Mas é por gosto. As pessoas que fazem, fazem porque... É paixão mesmo. Sim. É, o boxe no Brasil, ele... O profissional que a gente vê na televisão é exceção, né? Exceção da exceção. Porque a maioria não tem incentivo, não tem patrocínio, não tem nada. A pessoa, de repente, trabalha o dia inteiro e ainda tem que treinar, fazer tudo. Tem família para sustentar. E ainda tem que se expor a um treinamento desse. Então, não tem incentivo do governo e da sociedade, porque eu acho que não é cultura nossa. Não é cultura. Não é um negócio cultural, né? Exatamente. Então, tem esse ponto. Só para eu entender. Você mencionou que existem as três formas de boxe. Existem golpes que não podem ser praticados, por exemplo, no profissional, que pode ser no olímpico ou não? Não, não. Não, os golpes são os mesmos. Jab direto, cruzado, upper, né? Seis em cima, seis embaixo na linha do tronco. Então, são esses os golpes. Linha de cintura, né? Para cima. Não pode ir nas costas. E pronto, Alson. Nas costas você... Então, até no caso do Bambano, que ele virou as costas lá... É, não pode. Não pode golpear nas costas. Mas se o cara fizer aquilo ali para alguma forma de... É, dele se defender, né? Existe alguma penalização para ele? Existe. O juiz dá falta. O que acontece muito, às vezes, é na pressão da luta, sai um golpe na nuca e tal, deixa até passar, sabe? Mas a hora que o cara baixou, voou, virou, né? Ficar batendo. Se o juiz ver que é intencional do cara virar, ele pontua. É, senão... Já pede para parar e começa de novo, aluno. Começa nali. Ah, legal. Bacana. Eu sou louco para querer fazer boxe, cara. É. Não dá de fazer. Eu acho que é a única que ainda eu conseguiria fazer mais ou menos, porque o resto não dá. Mas o boxe é um esporte que eu gostaria de fazer. É apaixonante, cara. Eu sempre fiz muito, né? Aí eu fui parando, conforme foi me ferrando joelho, joelho, joelho. Aí depois veio a lombar, então ele não teve o que fazer. Mas o boxe é uma coisa que, não mais para combate em si, mas, como você falou, preparação física. E essa preparação física, ela vai te dar noção até, inclusive, para um combate. Sim. Ela acaba atingindo esse objetivo, né? Com certeza. Com quanto tempo você acha que o aluno já começa a ter uma boa noção do boxe? Quanto tempo ele tem que fazer? Ah, uns três meses. Uns três vezes, umas duas vezes por semana, já dá para ter uma noçãozinha legal. Você vai adquirir as primeiras técnicas, o primeiro passo, vai repetir bastante. Igual um cara desse que precisa emagrecer. Ele vai perder quantas calorias, mais ou menos, no treino? Ah, eu já... Tem muito aluno que treina com aqueles relógios, né? Normal aí é 750, 800. Já teve aluno que perdeu mil calorias naquele relógio, no treino. Treino de uma hora? De uma hora. É absurdo. A gente usa também a mescla com treinamento funcional. Então faz exercício de boxe, vai para a prancha, vai para o funcional, volta para o boxe. É bem dinâmico, né? É bem gostoso. A hora passa e você nem vê. Pô, já passou uma hora. E queima muita caloria. É excelente. Excelente. Meto para condicionamento. Você cria a condição, parte do cardio, né? Sim. Não vai ser um treinamento que você vai ganhar volume de massa magra, né? Não. Mas você vai ter a massa magra o suficiente. A gente foca mais nessa parte do cardio e ganha condicionamento. É o condicionamento e cardio. A musculatura toda é trabalhada, né? A gente faz agachamento, faz avanço, faz abdominal. E junto com os cardio. E os cardio, aqueles de curto prazo de tempo, né? Então é HIIT. É bem aquele HIIT mesmo. Golpeia, mesmo que seja até um round de três minutos. Você golpeia e depois você vai fazer exercício funcional. Volta para o round. Faz aquele circuito. Pô, fica dinâmico pra caramba. Queima muito calorinha. Top. Tem um ponto que o boxe, você... Pelo que a gente percebe, ele é muito rápido, né? Tem alguma demonstração científica, se você conhece ou não, relacionado à melhoria de reflexo das pessoas que praticam boxe? Ah, científico eu não sei te falar, mas é natural. Você percebe isso nos alunos. Muito, muito. Aluno lento, aluno devagar. Começa a treinar, começa a percepção. Eu treino muita criança, eu faço muita brincadeira com bolinha. Jogando a bolinha na parede, assim, você vai... Bom, você vai vendo com o tempo... Vai criando reflexo, né? Aumenta muito o reflexo. É muito bom. Reflexo e foco. A manopla de foco, você sempre tem que estar buscando, né? Eu estou sempre movimentando aqui e tal, então o cara vem achando a distância, a noção de distância, de tempo, tudo. Trabalha muito. Isso é bem legal. Desenvolve bastante. Reflexo. É, é porque a arte marcial, ela exige isso, né? Reflexo e atenção. Você tem que estar muito atento naquele negócio ali e, de repente, sai um soco, sai, às vezes, até uma pegada. Você fala, nossa, de onde saiu isso aqui? E o corpo legal é que o corpo, ele responde sem você pensar. Você não fala assim, não, vou colocar esse braço, vou fazer isso. Não, não sai. Portanto, você treinar, né? Isso acaba saindo. Então, é um negócio muito legal. Lembra do treino do rock lá, você está falando de reflexo? Ele tinha que pegar um frango, né? Sim. Isso daí? O treinador dele soltava o frango e falava, pega. Aquilo é legal demais, legal demais, né? Só no final do filme que ele conseguiu pegar, né? Aquilo lá é a movimentação de pernas que tem que ter no boxe. Imagina, você cercar o... É a mesma coisa que cercar o adversário no ringue. Por isso que ele pede pra cercar a galinha. Galinha foge, que é uma coisa. E você tem que aprender a cercar. Dois pra cá, dois pra cá. O ringue é quadrado. Você vai... Tô oriando. Você não tem que deixar o cara no canto. Você vai encantuando ele ali. O cara que sabe fazer isso, cara. Dá uma pressão. Você vai indo pra trás assim, ó. É bom. Esse é um puta trabalho de perna. Perna pura. Você tem a... Quais são os equipamentos que você tem? É manopla, né? Hoje, manopla, né? Manopla, bandagem, luva. A raquete é a manopla. É manopla. É saco de pancada, que a gente poderia falar, né? Sim. E antigamente eu lembro que os caras tinham aquela bola, né? Uma bolinha que ficava lá batendo. Punch. Aquilo é legal também você aprender a jogar o peso do corpo na bola. Ninguém sabe o que é pra isso. Mas o golpe sai do pé. Então você joga pé, quadril e tronco. Tum. 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 E vai. E resistência de ombro também. Você tem que manter o ombro alto. Guarda alta. Luva. Cansa, cara. Isso aqui tem uma resistência muito grande. Pouquinho você já começa a queimar aqui. Começa a queimar. Você baixa a guarda. Aí tem que ficar a guarda fechada. Você vai treinando. Treina com o pezinho também. Pezinho de um quilo. Dois quilos. Muita repetição. Nossa. Muitos treinos aí. Dá vontade. Você vai falando assim. Lembrando tudo que você já... Tô imaginando como é que... O tanto que a pessoa perde. Numa luta. Um treino já perde isso, né? Numa luta que é mais intensa. Porque só da adrenalina ali... Quem já... Eu nunca lutei boxe, né? Mas no Kung Fu já. Nossa. A adrenalina é gigante, né, cara? E tinha o campeonato que eu disputei. Que era de capacete. Ô negócio horrível, né, cara? Mano, aqueles capacetes na academia da nossa época... Era um capacete... Pra 15. Nossa. Tirava da cabeça de um. Passava no joelho assim. Vai. E luba, rapaz. Nossa. Antigamente era demais. Eu não tinha... Realmente, amor. Tem dinheiro nenhum. Um capacete. Ele evita cortes. Porque ele tem uma luva maior, né? A gente não tava com uma luva mais... É. É um pouquinho mais de espuma, né? A luva maior, menor. Só difere a onça. É um pouquinho mais de espuma. MMA é luvinha 4, 6, né? Sequinha. Luva de boxe normalmente é 14. Pra campeonato, 12. É... Só muda que... Alivia um pouco os cortes. O capacete alivia de cortar. Supercilio. Então a pancada é a mesma. Não tem diferença. Eu brincava de fazer zunio. Quando eu pegava pressão com o capacete e a luva. Rapaz. As brincadeiras. Chegava a furar o tímpano. Acredito. E conta aí pra gente alguma história já de... Com um aluno. Que aluno já foi pra cima de você. Ele tomou, vamos dizer, um desacerto assim. Falou assim... Vai pra cima. Teve alguma vez? Ah, teve, cara. Teve. Assim, eu não gostava muito de bater. Eu falava isso. O cara vai começar a comentar aí. A verdade é o aluno. Apanhei muito. Não. Nunca teve um aluno assim que... Tem sempre os folgadinhos, né? Os folgadinhos que querem bater e não querem apanhar, né? Aí a gente ensinava com o ferrão da abelha, né? O ferrão da abelha é tradicional, meu. O cara que começava a folgar um pouquinho. Eu tenho um golpinho na costela aqui. Entrava em cima. Pá, pá. Pum! Esse terceiro aqui já deixava sem ar. Pum! Era gostoso. Uma vez eu machuquei um aluno assim. Tava... Era fortão. Policial. Pum! Mas tem umas pancadas na minha cabeça. Foi... Mas deu uma jogadinha leve, assim. Foi um... Pum! Ele sentiu, rapaz. Meio que deu uma magoada na costela dele. Ele ficou bem chateado. Foi a única vez, assim, que deu uma... Uma tensão. Do resto, eu deixava muito os alunos bater, porque era um treino pra mim também. Precisava apanhar. Eles adoravam quando eu marcava a luta, porque eu deixava um minuto cada um bater em mim sem eu revidar. Aí era... Era os treinos que a gente fazia de antigamente. Então eu deixava. Só fechava a guarda. E ia esquivando, hein? Próximo, próximo, próximo. Você tem que ter resistência pra apanhar. Apanhar também é um treino. E aí a gente precisava, né? Eu deixava os alunos nessa. Desenvolver isso. Eles curtia pra caramba. Nossa, eles adoravam quando eu fazia isso. O batalho do professor é a melhor coisa que a minha. É, tem gente que gosta. Tem gente que compete com o próprio professor, né? É, muito bom. Eu tive o Robson, o meu queridíssimo professor. Nossa, a gente lutou muito também, cara. Quando a gente entrava no ringue, a academia parava. Era bonito de ver. E fazia umas lutas assim. Mas mesmo assim, eu quebrei a costela com ele. Machucando, treinando pra luta. Quebrou a costela. Acontece. Tem coisas que, né? Faz parte do esporte, né? Faz parte do esporte. Nessa questão dos seus treinos, na parte do boxe, Às vezes, nós estamos falando dos socos, né? A gente também aprende a apanhar, absorver a pancada e tal. Sim, tem uma técnica. Tem técnica pra isso. Você nunca pode vir de frente, né? Tô lutando com você aqui. Se eu for de frente, o impacto é muito maior. Eu tenho sempre que amortecer. Então, se eu tô recebendo golpes, até eu gosto de fazer isso. É uma estratégia que eu jogo. Eu deixo o cara bater um, dois, eu afundo. E aí, pum, que nem uma mola pra cima. É, impulsiona. Então, e aí absorve pra caramba. Sempre guarda fechada. Nada de mostrar. Eu nunca gostei de fazer graça. Olhar, né? Baixar a guarda. Fazer aquelas brincadeiras. Eu sempre fui muito técnico e muito guarda fechada. Muito consciente. Fechadinho. E ajuda pra caramba. Essa técnica de você amortecer o golpe, você sentir. Tá vindo um cruzado aqui. Se eu for pra lá, pum, vou de encontro pro cruzado. Então, eu tenho que amortecer. E aí, do jeito que eu amorteço aqui, eu já volto. Pum. Então, eu deixo você bater, bloqueando, mas volto com o meu com pressão. Então, é tudo estratégia. É, porque pra aguentar, apanhar tanto assim, bicho, você tem que ter um jeito de absorver. E até no rosto, a gente pegava a luva e ficava batendo na cara, assim, ó. Porque daí você nem pisca. Você fica... Porque os primeiros golpes, você já olha pra trás. Os primeiros golpes que você leva, você não consegue ficar, né? Você olha pra trás, você fica com aquele receio. Depois, você vai treinando, você nem pisca. Depois, toma jab na cara, assim, pum, pesado, você nem pisca. Você cria resistência. Continua no foco. Eu não sabia disso aí, não. É. Que legal. E aí, você vai dessensibilizando, né? Sim. Porque no rosto aqui, assim, quando a gente vê uma mão, qualquer coisa, assim, a primeira coisa aqui é instinto, né? Já assusta, já olha pra trás. Você vira. E aí, tem esse treinamento de dessensibilizar é só pra quem não adianta, tá buscando. É, só pra quem não busca. Porque, cara, aí você ficar tomando pancada ali na cara, nossa, né? É brabo, hein? É brabo. Meu Deus. Mas é legal você treinar ao ponto de conseguir esquivar. É a graça. E já teve vez de você estudar, assim, pra uma luta e perceber que no meio o cara mudou a tática ali daquilo que você tinha estudado? Fala, putz, o cara inovou aqui. É. O ruim de lutar é com o canhoto. Você treina, treina, treina com o destro, chega lá e o cara é canhoto. Putz. Aí é embaçado. Mas o que que muda tanto, assim? O canhoto joga com a perna contrária na frente, né? A gente, a mão pesada, ela fica atrás. Então, sua mão direita, sua perna esquerda fica na frente. Aí, seu destro. O canhoto luta ao contrário. Aí, seu peco dele já fica mais próximo. Você não consegue encaixar. É tudo saída diferente. A mesma coisa que pegar a escova de dente e escovar com a esquerda. É ruim, cara. É ruim. É horrível. Tem que treinar muito mesmo na base trocada pra você... Hoje eu tenho as duas bases boas. Tanta aula que eu dei pra canhoto também. Então, aí você acaba... Então, eu tô pensando a mesma coisa. O canhoto não tem tanta dificuldade porque ele só treina com o destro. É. É isso mesmo. É difícil. É o que você tá falando. Você não treina com o canhoto, então dá uma diferença. Mas o canhoto tá sempre treinando com o destro. Então, fica mais fácil pra ele, né? É tudo ao contrário. Você tem que treinar tudo ao contrário. A ser chato. O canhoto é chato. E... Mas é o que você falou da pergunta. Se... Da estratégia. Você estudou o cara. Ah, ele mudou, né? Não, o cara mudou. É. Isso é mais coisa de filme mesmo. O cara troca base, né? Sim. Isso é uma estratégia mais de profissionais. Estava comigo, assim, nunca aconteceu. É mais esse negócio do canhoto, que é chato. Nossa. Mas... Nos filmes a gente vê muito isso, né? O cara luta sempre numa base. Rock faz isso. Depois troca a base. É. Isso mesmo. O cara fica perdido, né? É. Isso acontece. Hoje, assim, é difícil o atleta que luta nas duas bases. O cara sempre preserva a dele. O boxe, principalmente. É difícil. Porque realmente muda tudo. Você tem que treinar tudo do outro jeito. Sim. É uma base contrária. Você luta com uma base na frente, você vai trocar. Eu luto com a direita na frente. Imagina, a minha direita é a forte. A direita, o jab é a rápida. Essa aqui é a minha pesada. Então, ela fica atrás. O jab vem pra achar a distância, fintar e, bum, direto atrás. É forte. Aí eu tenho que fazer tudo diferente. Putz. É um saco. É um saco. Tá com o canhoto é difícil. Mas é legal demais. Existem alguns tipos de defesa. No boxe, você acha que não pode defender, né? Ou você só segura pra não... Tem bloqueios. Bloqueios, isso. Mas não tem defesas. Ah, defesa é esquiva e tapa. Pra fora, pra dentro. É mais isso. E bloqueio. Você bate, bloqueia, fecha costela. Você proteger. Amortecer. Bloqueia tudo. Bloqueia na costela também, girando. Você nunca pode destacar o cotovelo aqui, né? Você dá a cotovelada. Então, você... Vai vir golpe na costela, você bloqueia com o seu antebraço. Bloqueio. Sim. Esquiva. Pêndulo. É mais isso. Esse movimento que você vem pra... É o pêndulo, né? É o pêndulo. Esse que vocês treinam na corda? Sim, sim. Esse sim. Qual que é o objetivo disso? Sair do cruzado. O objetivo do pêndulo é não tomar o cruzado. O golpe lateral que vem aqui, você passa por baixo. Eu gostava muito também de simular. Então, eu chegava perto, dando o rosto aqui. Já pra pintar esse pêndulo. Porque na hora que eu entro pro pêndulo aqui, eu já entro com o meu cruzado em cima. Você passou pro seu... É um golpe que eu pegava bem. Bem. E é assim, pra aprender isso aí, cara, é muita repetição. Muito. Você não pode entrar de dentro. O golpe tá vindo aqui, você tem que acompanhar o golpe com o tronco. Às vezes, quando a gente começa, a gente quer passar por baixo. Aí faz isso. Vai de encontro. Você tem que acompanhar. A hora que você faz isso aqui, ó. Passa. Passa bonito. Aí, pra pegar o tempo da luta, você chegar nisso, você toma uns cruzadinhos na cabeça. No boxe, a gente aprende... Como que a gente aprende, melhor dizendo? O soco. Por que eu tô dizendo isso? Quando a gente conversa com o pessoal na rua e vê algumas situações, né? Eu já vi falando pra você dar soco assim, fazer isso aqui, dar soco assim e tal. Como que é o soco no boxe? Primeira coisa é a base. Não tem soco sem base. Você vai esticar o braço, não tem como. Então, você posiciona a sua base. Ah, minha forte é a direita, vou com a direita atrás, esquerda na frente. Aí, punhos. Punhos protegem o queixo, cotovelo protege a costela. O punho serrado é esse aqui, ó. Igual aquela mãozinha do WhatsApp, eu falo. O pessoal tem muito... Confunde muito. Prende. Se você prender o dedão aqui embaixo, você estende o seu dedão aqui. Então, sempre serrar e não em cima, na frente. Fechou? A hora que você estica o braço, é aquele movimento de rotação. Você vai fazer a rotação, esticar o cotovelo, o braço e o punho. Ele gira. É esse movimento aqui. A hora que terminou o golpe lá, alinhado com o ombro. Ombro protegendo o queixo, queixo baixo, olhar para cima. Fechou. Esse aqui é o golpe do boxe, ó. Esse é o jabzinho, ó. Não adianta nada fazer isso aqui, ó. Não tem potência. Potência do golpe está no giro do tronco. Você falou isso, pessoal. Isso é uma frase de praxe. Isso é legal. E o direto, ele sai do pé. Pé, quadril e tronco. Pum, que é o mais forte ainda. Então, você empurra o chão, naquele empurrão você vem... Pum, que é a potência. Foi feito no Discovery, todas as artes marciais, dando golpe no boneco, com eletrodos e tudo. Sim. E sem... Bateu, assim, o nível. Não lembro agora a diferença, mas o soco do boxe é o mais forte de todas as artes marciais. Do que o Kung Fu, Karate, Muay Thai. É porque tem esse gingado, né? É. Específico, né? Só treina soco. Só treina soco. Tem como. Você falar que um soco de uma polegada vai ser mais forte do que um soco de boxe. Não tem. É. Eu já vi o pessoal treinando no boxe com um pé dentro do pneu, assim, e o outro também... Sim, isso aí é pra combate. Isso aí é pra combate. É. Porque ali você não pode tirar o pé do pneu. Então, eu fico... Nós ficamos dentro do raio de ação. Não tem como sair e voltar. E ali é só esquivar e... Pum, pum, pum. Isso aí é gostoso também. É uma brincadeirinha das antigas. Preferência em novo. Nossa, você não dá. Aí você só vai nos tapa na cara, né? Nossa. Antigamente tinha umas brincadeiras boas, né? Mas é gostoso, né? Nossa, quem gosta. O pé do pneu ali. É aguentar, né? Você tem que aguentar. Aí já treina apanhar, treina aquela... Receber o golpe. Esquivar, pendular. Dá muita curta distância ali. Então, é. Golpe um atrás do outro. Pancadaria mesmo. Bem legal. Eu lembrei de uma brincadeira... Brincadeira, é um treino que tinha no Kung Fu. Ficava abaixo no chão, né? Um de frente pro outro. Com as mãos assim pra cima da coxa. Era tapa e soco. O outro parado também assim. O outro vinha... Ou soco, ou tapa. Era difícil pra esquivar. E pegava. Pegava até dedo no olho, né? É. Mas não tem jeito. O objetivo é defender. Sim. A curta distância. Você tá aqui e o cara tá aqui na tua frente. Aqui, assim, ó. E pega. Não tem jeito, né? É massa. Tinha a tal da fila indiana também. Ficava o... O jeito fica na parede. De costa pra parede. Parado. Não pode sair dali. E vem uma fila de gente. Também. Tapa, soco, chute. Nossa. Você tem que ficar parado. E se defendendo. Tem umas que dá pra defender. Tem outras que não dá. Pega mesmo. Tinha a ver de fazer cada coisa, né? Mas é... É aquele que você falou também. Poxa. Fica pensando. Hoje não tem mais esse tipo de coisa, né? Muito raro. Muito. Isso foi uma academia muito rústica. Não tem. Não tem. Deitava os alunos assim, um do lado do outro. Ia saindo, pisando no abdômen. Também. Ia pisando. Fazia muito isso. Caramba. Cria força, né? Resistência. Sim. Às vezes também deixava bater. Fazia filinha. Vai. Trinta segundos cada um. Tá, tá, tá. No abdômen. Tá, tá, tá. Você aguentando pancada. Só aguentando. Fazia muito isso aí também. É. Até pensando nesses pontos de pancada. A questão do boxe a gente fica preocupando com a questão da saúde em si. E não teve um determinado momento que você se preocupou e falou, ó, é melhor eu não seguir isso, é porque vai dar ruim. Tem alguns estudos falando, né, da questão de muita pancada na cabeça. É, é que é pancada na cabeça, né? O problema é pancada na cabeça. Realmente é prejudicial, não tem dúvida, né? A longo prazo gera sequelas. Sequelas. É um risco que todo lutador corre. Mas isso a gente poderia pensar pra quem leva isso como profissional, por exemplo. Profissional. Pessoa que brinca uma vez ou outra, faz uma luvinha e tal, talvez não esteja sujeito a isso, né? Acho que até põe uns pinos no lugar. Brincadeira. Não, mas não chega a ser. O trauma pesado, assim, de... É atleta, né? É atleta, luta, e aí o cara mal se recupera de novo. Mal se recupera de novo. Sim. Entendeu? Esse que é o problema. E aí acontecem lesões sérias. Sérias. Existe um lapso de tempo entre uma luta e outra que precisa ficar ali descansando? Quando você toma uma pancada forte na cabeça, é no mínimo três meses. No mínimo três meses pra você poder lutar de novo. Três a seis meses até, dependendo do grau. É o médico que vai falar certinho, mas é orientado você restaurar 100% pra voltar. E pensando nessa questão da mudança de comportamento, você vê hoje as mulheres procurando mais, né? Sim. Como que você tem visto a relação do público feminino com o boxe? Cara, é muito legal. Gera muito autoconfiança nas mulheres, né? É... Muito condicionamento físico, como a gente falou aqui já. Trabalha muito a perna, abdômen, condicionamento em geral. Então, a queima calórica muito alta. É a procura das mulheres, né? Sai daquela monotonia de academia, daquelas mesmas aulas também que sempre tem. Cria essa autoconfiança de poder fazer, saber, aprender a fazer com o próprio punho. Pô, nossa, me sinto capaz de bater em alguém. Isso é legal, cara, pra confiança da pessoa. Isso é muito legal. Ela fica mais corajosa. As mulheres ficaram muito mais corajosas. Isso é bem bacana. E tem muita procura. Muita, muita mesmo. Mulherada tá buscando essas artes marciais pra desenvolver essa auto-segurança dela ali, né? Essa defesa pessoal. Bem bacana. Legal. Eu vejo bastante mulheres no Instagram fazendo. Muito. Não tanto boxe, mas Muay Thai. Sim. É o que eles falam. Não é Muay Thai que fala, né? É algo semelhante, mas que usa... Muay Thai mesmo, acho que é. Krav Maga? Não, não. Krav Maga já é considerada arte marcial. Mas é algo semelhante, mas puxado ao esporte, né? Não é um Muay Thai mesmo. Ah, sim. Hoje é boxe fitness. Muay Thai fitness. E... Fight fitness. É. Eu vim muito trazer essa geração, hein? Porque o que aconteceu? Eu tava cursando educação física. Quando eu acabei de cursar educação física, eu já comecei a dar aula de boxe. Aí eu uni a didática do professor de educação física com as aulas de boxe que eu tinha com o meu professor e automaticamente tava dando aula na academia dele e as aulas minhas tava mais lotada que a deles, porque comecei a pôr didática no treino e tal. E pôr mais esses exercícios funcionais, esse fight fitness aí. E aí o pessoal começou a aderir. Nossa, a gente deu aula já pra 40 alunos, 50 alunos numa aula de turma. É. Coisa linda. Coisa linda. É gostoso. Porque ficou uma aula dinâmica, gostosa. Se machucava pouco. Aí tinha o dia da luta que era sexta-feira. Quem não queria lutar não vinha. Então ficava aquelas aulas pegadas de condicionamento. O pessoal procura, né? Condicionamento físico completo. E criança treinar? Bem bacana também. Seria a partir de qual idade? Foi um desafio pra mim. Eu nunca tinha dado aula, tempos atrás, né? Pra criança e tal. Aí um aluno meu falou, Ulisses, meu filho é diferenciado, cara. Você precisa ver. Ele tem seis anos de idade. O indicado do boxe hoje é 12, 13 anos. Quando começa a ficar adolescente. Criança não pega muito o foco. Mas hoje tem algumas crianças. Eu tenho dois alunos pequenos. Eu comecei com seis anos eles. Estão com sete hoje, oito. Que eles conseguem focar, eles conseguem aprender e desenvolver bem bacana. Então, a partir dos seis anos eu já peguei. Um desses moleques é aquele filho do Rafael, né? Ah, é verdade. Do Nardini. O bombado. Ele falou pra ele falar pra você. Cara, aquele moleque, nossa, aquele lá é extraordinário. Ele tem uma energia, muito, não para, né? Então, é bom pra ele porque ele já gasta aquela energia excedente que ele tem. E o foco também. Às vezes é muito acelerado, muita coisa. Começa ali a centrar, ficar focado. Ele desenvolveu muito. O Gabrielzinho faz dois anos que eu tô com ele. Tive hoje com ele. Você viu o moleque treinando, cara? É? Uma fera. Uma fera. O Rafael fica todo orgulhoso. O pai fica babando. Viu o moleque fazendo esquiva, pá, golpeando, saindo. Melhorou muito já, nossa. E é legal, né, cara? É, dentro desse contexto que você enfrenta hoje, o boxe não... O seu foco profissional hoje não é para uma competição, mas sim como atividade física, porque você também é educador físico, né? Sim. E aí eu queria entender o seguinte, como que você faz hoje para incluir uma pessoa que tem determinados tipos de deficiência, não só física, mas é questão psicológica mesmo. Uma pessoa que tem um retardo, ela consegue treinar o boxe ou não? E sim, como que você conseguiria passar um treino para uma pessoa? Igual a Maria Fernanda fala, que o limite está onde a gente coloca. Ela tem essa frase, assim, que me ensina e me motiva todo dia. E aí eu não vejo limite em qualquer aluno que vem treinar comigo, né? Tem cara que não tem coordenação motora, né? Que é normal. Mas é, cada um tem o seu limite e eu não coloco barreira, tá? E aí, passo a passo, é didática, tá? Primeiro passo, primeiro golpe. Eu já dei aula para vários deficientes, aula aluno sem braço, um braço só. Aluno com criança deficiente também, cadeirante. E aí a gente vai no ritmo que ele pode fazer. A gente pode entregar. A gente usa os movimentos. Então, às vezes, ele não tem coordenação motora para bater. Mas ele faz... Esse aqui é o jab dele. É todo torto. Mas ele faz. Ele põe a luva. Ele encara aquela dificuldade. E isso é muito bom para ele. Entendeu? Então, a gente usa dessa forma. E dá muito certo. Dá muito resultado. Porque a satisfação de você ver um aluno assim, fazer ele, a felicidade que ele fica, né? E libera. Libera todos os benefícios. Todos os... O que a atividade física libera. Os hormônios que a atividade física libera. Então, cumprir a minha missão. É bem bacana. É, eu te perguntei isso porque quando a gente pratica uma arte marcial, tem uns benefícios que não é tão visível assim, né? E só o tempo vai te mostrando isso. E aí, às vezes, a pessoa tem que insistir ali naquela ideia. Sim. Você fala, pô, às vezes, o soco da pessoa nunca vai sair como deveria sair porque ela tem uma condição física que não dá. Mas ela entende, vai, vai, vai. Chega uma hora que ela fala, beleza, eu tenho que aprender a viver com isso e viver bem. E viver na melhor forma. Provavelmente... Exatamente. E aí, eu ia até te perguntar se os seus alunos, às vezes, você percebe que ele tem uma deficiência ali, motora mesmo, coordenação, e você quer passar um treino pra ele. Porém, ele quer outro. Sim. Ele quer falar pra você, não, eu quero treinar isso aqui, não quero treinar isso. Como é que você lida com esse tipo de cenário? Eu sempre faço muita adaptação. Muita adaptação. Sempre tento deixar meu aluno o mais confortável possível. É limitação. Eu sei que eu vou tirar o melhor que você pode, né? Mas eu vou devagarzinho. Então, eu vou sempre estimulando à medida que ele vai me entregando, sabe? Sim. É bem tato, assim, bem sensitivo, de personal mesmo, de cada um, cada um ali, sentir a dificuldade e ir progressivamente aumentando ali. Você vai percebendo, ó, aqui ele tá melhorando. Isso. Porque eu não sei se você deve enfrentar essa questão do aluno escolher o que fazer. É, não. Porque tem muito disso, né? Tem. Não, eu quero fazer isso, eu não quero entender outro cenário, eu quero fazer isso. Eu dou opções. Eu dou opções. Eu gosto muito de... Porque, assim, cara, tem muita gente que tem muita dificuldade de praticar alguma coisa. E ele já tá ali se esforçando. Você vê que a pessoa não gosta, mas ele quer porque o médico já deu a cacetada nele e precisa por causa da saúde. Então, eu vou passar ainda exercícios que ele não gosta. Tem aluno que não quer fazer avanço, cara. E eu vou falar, vai fazer avanço, vou ser chato. Tem professores que discordam disso, mas eu gosto de tirar o seu melhor. E eu vou tirar o seu melhor, você vai me entregar alguma coisa aqui hoje, né? No treino. Então, se eu puder te agradar o máximo ainda, eu sei que é difícil pra você. Eu vou fazer. Eu acho que o educador físico, ele tem que ter esse olhar mais clínico. Não é o meu aluno que manda na minha aula. Não, não é isso. Eu vou dar opções. Eu vou fazer, ó. Não vai fazer isso, mas vai fazer isso, tal. Um meio termo ali. Tem outras alternativas. Pra que você tenha o benefício, né? Pra que você saia treinado. É. Porque pode ter essa disputa de ego, né? De, tipo, o aluno quer escolher. Tem professores que não quer saber, irmão. Tem professores que não quer saber. É, Gabi. Não quer. A aula é minha, você tá pagando, quem manja sou eu, então você faz aí. Aí faz o que eu tô mandando. Não, eu não gosto muito disso. Às vezes o cara tá estressado, às vezes o cara... Mulher geralmente tá em TPM, tem aquelas fases difíceis. Você tem que ter um olhar, né? Mais clínico. Mais humano mesmo. O homem geralmente tá estressado, porque é casado, porque tem que trabalhar. É, você não teve um bom dia. Opa, porque é casado. Eu alivio bastante. Eu acho isso bacana, eu acho isso importante, na verdade. Porque o cara não deixou de fazer. Ele podia ter desmarcado a aula também. Sim. Então ele tá aqui, tá fazendo, no limite dele. Ah, hoje não tô legal, vamos diminuir a intensidade, mas vamos fazer. Aí show. No final da aula, pô, professor, obrigado. Porque sai serotoninado, né? Sai... Sai carregado, né? Porque vamos falar, tem dia que é foda, tem dia que não vai, né, cara? Tem dia que... Não, você vai contra gosto. Você vai amarrado ali e fala assim, cheguei. Então, vamos ver o que eu consigo fazer. É, exatamente. E aí o professor dá uma... Não só na questão de esporte, mas no trabalho também. Tem dia que você não tá legal pra trabalhar, pra render o que dá pra render, né? Você é do ser humano também. Sim. Então aí você tem que conseguir adaptar estratégias pra conseguir fazer algo. Pode não ser aquele 100%, mas você vai até onde você conseguir. Eu, pelo menos, quando eu tô, vamos lá, jururu com determinadas coisas que eu faço, você, pô, não tá ainda. Eu vou fazer uma ou outra, mas eu vou fazer. Sim. É isso aí. É punk, cara. É, isso é uma conduta que a... Quem... Qualquer atividade física que você faça com constância, em determinado momento você vai passar por isso. Sim. Né, então assim, vai ter aquela zona de arrebentação, complicado, que você fala, pô, eu já treinei, já sei como é que é, putz, vou ter que fazer isso de novo. Hoje eu não tô bem, realmente vai ter aquelas épocas. Eu falo que, por exemplo, no Aikido mesmo, eu faz... Comecei a treinar em 2015. 2015. Caramba, faz tempo, né? E aí, nesse processo, cara, eu pensei um monte de vezes de desistir. Olha só. Um monte de vezes. Eu ia treinar, puto da vida, eu falo, cara, eu não vou. Já teve vez da preguiça vencer. Sim, sim. Falar, puta, eu não vou treinar. Isso é natural, né, do ser humano. Mas aí não é só do treino, é da vida mesmo. É da vida. Eu não quis vir trabalhar. Muita gente, se não tiver o personal, não treina. Até numa festa, eu falo assim, pô, não tô afim de ir nessa festa. É. Se não tiver o compromisso com o personal, não treina. Exato. Muita gente. Tem muita gente que não consegue treinar sozinho. Não consegue. Por mais que já saiba treinar, já sabe. Mas se não tiver aquele compromisso de estar lá o cara esperando ele, não vai na academia. Tem hora que dá vontade de me pegar um celular e mandar uma mensagem pro personal. É, não, hoje que eu não vou. Dá, isso aí é uma luta de todo mundo, cara. Não é até quem é acostumado. O corpo, ele foi feito pra te manter seguro. Você tá alimentado. Quer te encarar um teto sobre sua cabeça? Ele não quer mais que você se esforce. Pra nada. O corpo não quer. A cabeça não quer. Ele quer deixar você vivo só. Tá ali. Tá vivo, tá alimentado. Tem um teto. Tá tudo certo. Acabou. Não vai sair daqui, não. Aí essa é a briga com a carne. É, é difícil. E aí, você vai fazer mal de boxe? Ah, não vou não. Tem que fazer, pô. Não, você tá louco. Opa, vamos experimentar. Não, se for pra treinar pra fins de atividade física e se mexer, eu até toparia. Mas assim, fazer uma luvinha... No pneu? Você tá louco. Você toparia? Eu toparia. Você também? Você também? Eu não entraria não, velho. Mas eu não tô preparado pra tomar um soco de um cara desse aí. Cara, mas você não vai desmaiar. Não, não, mas não é nem questão de desmaiar. Você não sabe? Poxa, se uma mão dessa aí... Igual o Bambam lá, né? Eu sou duas vezes maior que o cara e não sei o quê. O cara entrou com uma mão só, velho. Não deu nem cruzado. Não deu tempo de dar uma cruzada. Não tem tamanho. Cara, mas ninguém vai te dar uma porrada ali pra te apagar. Não, mas mesmo treinando... Não, mas mesmo treinando... Não, mas aí treinando um gol, você falou no pneu. Pô, por mais que o teu fraco, pra quem tá recebendo e não tá acostumado, é forte pra caramba. Sim, sim. Tem essa desproporção. Já foi o melhor, hein, monge? Não, eu não quero não. Eu vou falar aí, o Sensei Paulo, ele sempre fala assim, a melhor defesa pessoal que tem é o boxe. Olha só. Ele já passou por várias artes marciais, tem 40 e poucos anos de tatame. E ele sempre falou, ele falou assim, o boxe é a arte marcial mais eficaz, na verdade é a forma mais eficaz de defesa, lidar o defesa. Porque, cara, entrou um soco e acabou, não tem mais conversa. Simples e... E aí eu acho que eu queria, eu fui contra o deleite. Você falou, é melhor não, porque realmente é a pancada de um soco, bicho. E não adianta. Eu ia até te falar, porque tem pessoas que vai dar um soco, não sabem, né? Vai dar aquele famoso cascudo, alguma coisa assim. E, bicho, dá um soco no rosto de alguém sem nada, dói a mão. Dói, machuca a mão também. As pessoas não têm ou são a absorção. Precisa saber fechar bem o punho, precisa saber. Você vê muito esses vídeos no Instagram hoje de brigas, né? Sim. Aí quando aparece um que sabe alguma coisa, você só vê o carinha tumbando, cai. Que é colocado. Aí quando não, aquela briga de bêbada, aquela coisa, a hora que vem um que sabe o bloco, tum, 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 derruba tudo. É um só. É, isso tem uma diferença muito grande, né? E aí, Fernando, que é... Eu vou treinar. Aí, Fernando. Tô ótimo. Vamos fazer lá no Dona, lá, qualquer dia. Vamos fazer na academia. Sério? Vai mesmo? Eu tenho coragem de fazer, sim. Ah, eu não sei, não. Não tô muito convencido disso aí. Mas eu não vinha com o Vitão. O Vitão gosta de box. Ó, o Vitão é bom já, hein? O Vitão, com 10 segundos, ele já infartou com gordura pra tudo. É, o Vitão treinou com ele, pô. Mas teve uma época que a gente, lembra? Compramos luva e tudo mais, ia lá na minha casa pra... É? Caraca, eu não sei porque que não deu certo, né? Teve... Ah, você comprou, o Vitão também tem lá na casa dele, mas não, não... Faltou professor, né? Faltou professor, né? Tipo assim, você fala, cara, vamos brincar. É, brincar da porrada. É, brincar da porrada, cara. Treinar. É, porque você vai treinar, brincar entre os amigos, pô. Sai na porrada, não vai perder a amizade, né? Então, é uma coisa que... Vou pensar. Vamos marcar um fight. Tem tempo, tem tempo. A Júlia já falou que vai. Você vai, Júlia? Aí, ó. Ele tá assistindo aqui. Tem que fazer sem óculos. Vai começar por ele que vai ter que tirar o óculos. Aí você só vai... Se você não enxerga direito, você só vai ver o vulto. Você vê a mão já tá em cima, não dá nem tempo. O pai dela fez... Como que foi, capoeira? E eu não posso... Gosta. Não sei se você sabia disso, que o teu pai fez com o que foi, capoeira. Minha vó guardou. Tá bom isso. É, tipo, uma tábua com uma gravura aí, que eu falei, vai. Eu não sei o que que é, mano. Que massa. Teve uma amiga minha que até que mandou aqui, a Clícia. Ela treina... Ela faz um tempinho com a gente lá e ela acabou de me falar que treinou com você lá no primeiro round também. Que massa. Era com o... Clíceis, novamente. Clíceis. É. E ela falou, falou, nossa, ele... Muito bom. Muito bom mesmo aí. E é essa questão do esporte, né? Então, pensando na questão boxe e o Liss. Qual foi a maior lição que você extraiu disso pra sua vida? Nossa, cara. Eu falar pra você do boxe na minha vida é... Foi uma paixão, né? E hoje eu ganhar a vida com isso, né? Levar a educação física com isso. Eu acho que... Constância, a resiliência, a dedicação... São vários ensinamentos, né? Mas eu acho que o amor mesmo, o gostar disso, esse amor que faz eu levar o boxe hoje, tanto pra uma criança, até pro idoso, é realmente o amor pelo boxe. Porque o prazer que eu sinto, né? De sentir, de subir num ringue, de lutar, e eu levar isso pras pessoas hoje é o meu maior amor mesmo, meu maior carinho. Eu gosto demais, cara. Demais de dar... Então... E hoje, nossa, hoje eu tenho uma agenda lotada. Hoje sou um personal de sucesso através do boxe, né? Uma coisa que aprendi, assim, com grandes caras, amigos, né? Se tornam da família. E hoje eu vivo disso. Eu acho fantástico isso, né? Eu gosto demais mesmo. Tanto... Pra quantidade de pessoas que eu já ensinei aqui em Rio Preto, na região até, e levar o carinho, o amor, né? Não é só bater, não é só porrada, né? É realmente mostrar que cada um pode ser melhor através do boxe. Através do boxe eu fico mais focado. Através do boxe eu levo mais resistência, resiliência pras pessoas. Hoje todo mundo desiste muito fácil. E aí, através do boxe eu ensino ela a dar um passo de cada vez e seguir em frente. Tomar uma pancada e seguir em frente. Cansar, ficar cansado e continuar. Isso é massa demais. Isso é massa demais. Só o boxe mesmo. Só você vivendo isso, você... Sentir na pele. Mas aí é paixão, né? Paixão pelo que faz. E hoje, desde a criança até um idoso, um deficiente. Você vê a alegria de as pessoas pôr a luva, dar umas pancadas. Isso é gostoso demais. Mas todo mundo tem um instinto, né? De bater. Bater ou correr. E aí você usa esse instinto aí pra tirar o melhor das pessoas. Isso é fantástico. É isso. Muito grato mesmo. Muito grato. Vou bater. Aí, ó. Quando eu falo paixão aí, eu tenho que ir lá. Não vou aguentar, não. Porque entra o amor no negócio. É bom. Não é só bater, né? É tudo isso. Exatamente a transformação que você gerou na vida das pessoas. Isso é legal. Que precisou se expor, né? Então... Tive casos. Tive um grande amigo meu, Rony. A filha dele tava com anorexia, cara. Caramba. Anorexia magra, seguindo aquelas blogueiras, vomitando e tal. Daquele jeito. Tava com 35 quilos, acho que ela chegou na aula. Cara, tava caindo o cabelo. Tava no estado. E a menina gostou do boxe. E ela começou a se treinar, se melhorar, se avivar. Hoje você vê a menina... O pai dela, cara, ficou meu amigasso. Falei, cara, você salvou minha filha. Salvou minha filha. São histórias assim que... Né? Mexe a gente, né? Que marca, né? E a menina pegou gana mesmo de querer bater e tá melhor. Aí começou a comer, porque dá fome. Treina, dá fome. Começou a melhorar. Cara, demais. São histórias, né? São as transformações que vão acontecendo e a colaboração que você vai deixando, né? Do esporte. Porque, pelo que você mostrou pra nós, é possível praticar o boxe hoje como uma forma de estilo de vida. Exatamente. Não necessariamente um negócio de combate, né? Exatamente. E a gente carrega esse pré-conceito social de que, pô, vou fazer, vou bater, não sei o que. Vou apanhar, machucar. Vamos fazer um negócio aqui. Você vai treinando, você vai entendendo. Não precisa tomar soco na cabeça. Você não precisa querer matar o outro que tá na sua frente. Sim, sim. Na ideia, você vai lapidando uma coisa. E esse trabalho, ele é muito lento. As pessoas não têm a paciência. Você falou, pô, desiste. Porque, como assim, não vou bater? É. Peraí, deixa eu te explicar. Você vai ter que fazer isso. Aí você vai fazer uma vez, duas, três. Aí tá cinco meses fazendo o mesmo movimento e ainda não entendeu aquilo. E tem isso, né? Cada um tem o seu momento de aprendizado, né? Sim. Você falou de três meses, mas tem determinadas pessoas que não conseguem nesses três meses. E tá tudo bem. É uma deficiência. Sim. Por algum outro motivo, ela não consegue. Né? Então... Vergança motora, não foi estimulada. É. Então, esse papel que você tem feito de levar o boxe, não como uma competição, mas como estilo de vida, isso é legal, isso é bacana. E isso transforma as vidas das pessoas, né? Então... Sim, exatamente. Isso é um material que vale muito a pena as pessoas pararem pra pensar e ver. Hoje, inclusive, eu crio a metodologia e eu ensino os personagens a trabalhar dessa forma que eu trabalho. Porque ele também não precisa passar pelo que eu passei. Por mais de, né, dez anos aí, com muita carga, muita pressão, muita luta, machucando. Hoje, a gente tem os movimentos do boxe. O educador físico é o educador do movimento. Então, eu ensino o movimento do boxe pro educador físico pra ele passar pro aluno dele. É a mesma coisa que eu falo assim, vai fazer um agachamento. Né? Separa os pés, bumbum pra trás, peso no calcanhar, agacha e sobe. Sim. O boxe, base, guarda, golpe, jab, direto, cruzado, vai aprender a esquivar. E aí, o que acontece? Na área da educação física, pra você... Quando o cara se forma, ele vai trabalhar em trânsito livre. Ele vai pra uma academia, ele vai dar oito horas no dia dele pra ganhar mil duzentos, mil quinhentos reais. É muito mal pago. Esses dias mesmo, eu tava falando num grupo ali, catorze reais hora aula. Catorze reais hora aula do professor de trânsito livre. Pra cobrir alguém lá. Cara, como que pode? Uma coisa que eu tenho tanto sucesso, uma coisa simples, que não se machuca, é movimento. Então, hoje eu ensino o educador físico os movimentos do boxe. E ensino ele a quebrar a mentalidade de escassez, de não merecimento que ele tem. Porque esses foram chaves que eu virei também. E ensino ele a ter sucesso na carreira de personal trainer, através do boxe. Então, até aí eu tô levando o boxe na vida. Legal. Que bacana. Tanta paixão que eu tenho pelo boxe. Porque todos esses anos de carreira, também fui vencendo várias barreiras. Eu trabalhei pra academia, pra prefeitura. E dava algumas aulinhas de personal. E é difícil ser 100% personal. E aí fui me desenvolvendo, fui fazendo cursos, teve muitas coisas que aconteceram, que eu consegui vencer essas barreiras. E aí agora eu sei por que eu não conseguia. Então, o cara que sai formado hoje, em vez de ele falar 10 anos pra ele aprender, se aprender, sair de uma academia, de uma CLT, que é uma escravidão. Aí a gente tem esse treinamento também que faz ele ter sucesso em 3 meses. É fantástico. É, o personal, ele é uma profissão complicada, né? Uma vida maldita, porque não paga bem se você trabalhar numa academia. Trabalha muito e ganha pouco. É. É muitas dores. Eu tive todas essas dores. Eu acho que faz parte do processo. Se você não tivesse passado por tudo isso, você não teria chegado onde você chegou. Sim, sim. É parte do processo. Porque as pessoas, quando elas começam a se desenvolver, elas saem. E aí elas vão procurando, procurar o melhor. É, não tem aquela resiliência mesmo, né? Faz parte do processo. Faz parte, mas é legal quando você consegue encurtar o caminho, né? Não, sim, sim. Eu levei 10 anos porque eu não desisti, né? Pra ter sucesso no personal. E aí tem coisas que você tem que trabalhar, que são identidade. Você tem que criar uma identidade de personal. É, às vezes o cara acha que ele dá aula. Não é, ele tem que ter o propósito pra isso. Ele tem que levar saúde e qualidade de vida. É isso que eu vou levar pros meus alunos. Não vou dar treino. É saúde e qualidade de vida, meu irmão. Aqui é propósito, né? Então ele tem que gerar essa identidade. É a capacidade. Ele tem que fazer cursos pra isso. Ele tem que entender, como eu já fiz. Isso faz parte da jornada. E o merecimento, cara. Uma coisa que trava muito é o cara não se sentir merecedor mesmo. Nossa, quanto que eu já passei de dar aula morrendo de sede e o cara me oferecer um copo de água e eu não aceitar pra não atrapalhar. Falta de merecimento. E aí você começa a barrar coisas pequenas como essa e não deixa fluir uma agenda lotada de aluno. Porque você trava, é como se trava o fluxo mesmo do universo. Isso eu fui desenvolvendo ao longo da carreira e aí transformei mais isso também. Uma coisa que eu tô começando agora a fazer. Já desenvolvo esse projeto há tempos, mas não consegui ainda colocar ele na linha. Então eu tô fazendo essa transição, vamos dizer assim, de uma carreira personal 100% pra online. Tô fazendo essa transição agora e com certeza vai ser muito sucesso porque vai ajudar muita gente. Com certeza. No seu Instagram você compartilha lá com o pessoal esses materiais se eles quiserem também é só entrar lá, né? Sim, sim. Passa o seu Instagram pro pessoal caso alguém queira. É o Ulisses.Berardo. Se você é personal treino aí hoje e quer ter uma carreira de sucesso utilizando o box como ferramenta, é só mandar um inbox que a gente já te manda um formular aí a gente vai marcar uma call pra estar junto com você aí e economizar seu tempo. Porque eu levei 10 anos pra ter essa fórmula de sucesso que eu tenho hoje. Hoje eu consigo faturar aí mais de 10 mil reais por mês como personal. Então é... E é simples, é fácil. Eu tenho uma agenda bem flexível. Entende? Parar de trabalhar pros outros e realizar o seu próprio sonho. É isso que eu faço hoje através do box também. Muito legal. Muito bom. Gostaria de deixar pra você aqui uma lembrancinha. Opa! Pode pra você que tá nos acompanhando. Se você quiser, vem. Pode abrir, fica à vontade. Pra você que tá aí nos seguindo. Ao pé da letra é uma empresa de letring. Então essas escritas, que pode ser num porta-chave, num porta-retrato. Você pode escolher a frase, o nome que você quer pôr e presentear a pessoa que você gosta e fazer um negócio personalizado. Afinal de contas, todo mundo gosta de um diferencial. Então, se você quiser, é só entrar lá no Instagram, ao pé da letra. Tem vários trabalhos, várias oportunidades de presente que você pode dar pros seus amigos e familiares. E também, se você falar que viu aqui no Se Liga Não Pode, você tem um desconto de 20% na sua compra. Então, ó, Vim lá no Se Liga Não Pode, quero fazer uma encomenda. Você pode escolher o que você quiser e aí você tem esse desconto. Tá bom? E também quero falar da nossa parceira, Academia Quaritrend. Academia que fica na Avenida Monte Aprazível, no bairro Eldorado. Pra você também que tá buscando aí manter a saúde, qualidade de vida. Às vezes tá buscando um ganho de massa, perder peso. Enfim, a academia hoje, ela consegue atender as suas necessidades. E você pode entrar lá no Instagram, olhar, ver a estrutura, tem tudo no Instagram, os horários de funcionamento, telefone, também tem um link aqui abaixo. Academia Quaritrend. Posso indicar porque tenho frequentado há algum tempo e tá me ajudando bastante nesse processo. E isso é muito importante, Ulisses, que você falou, pra gente pensar na questão de treino, o quanto o personal, ele é fundamental. Isso. porque ele ajuda o aluno a corrigir a postura, ele incentiva, ele modifica. Faz a periodização do treino. Isso. Tem esse papel. E a gente percebe. Eu posso falar porque onde eu treino, o personal, nossa, embora ele tem que atender vários alunos, mas quando ele te dá atenção, ele tá ali, isso ajuda muito e diferencia o treino. Então, o personal, quem não tem, às vezes, um que fica ali o tempo inteiro, mas, se é uma academia que a pessoa te siga, te ajuda, nossa. Conheci várias pessoas, falaram, eu não vou mais na academia porque ninguém me ajuda, eu não sei nem o que fazer, não sei nem como é que chama esse aparelho, né? Então, tem esse diferencial que você falou da agenda lotada, tá relacionado a um ponto que eu acredito que você falou também. Você vê o lado humano do aluno. Sim, e esse é o, eu acho que a cereja do bolo pra tudo. É, a gente tem que, hoje, eu observo muito, né? E os personagens, às vezes, até transolíptico, fica muito em celular, muito em conversinha de rodinha, e aí, o aluno novo que chega na academia não sabe fazer, o cara fica perdido na academia, entendeu? É postura profissional. Também tem um módulo desse no meu curso, mas é realmente necessário hoje as pessoas darem atenção total. O cara tá ali, né, cara? O seu ambiente de trabalho. Hoje, muito personal particular, cara, fica no celular. Eu fico abismado, como que esse cara paga pra ter aula com esse cara? O cara dá mais aula no celular do que pro cara. Tá nem vendo o movimento direito. A gente vê muito isso na academia, muito. Então, o pessoal precisa se ligar mesmo, né? Precisa se atentar a mais uma postura profissional, e acho que é o que eu falei, criar mais essa identidade do que você tá fazendo ali, né? Porque o cara que tá assim no celular, ele tá vendendo uma aula ali, um treino. Não tem o objetivo de cuidar realmente daquela pessoa, de levar a saúde, qualidade de vida, bem-estar. Com certeza. Então, muito bom. E aí, seu Fernando? Tô refletindo aqui. Realmente, essa questão do personal que você falou de passar mais no celular, teve um personal lá atrás que eu fiz aula com ele e eu saí porque o cara só ficava no celular. Cara, você viu? E eu também já troquei de personal uma outra vez porque o cara faltava. Então, é tipo assim, existem pessoas e pessoas, né? Tem, bom, enfim, não vou falar os nomes. O que eu estou atualmente, eu já estou há mais de seis anos com ele, uma coisa assim. Legal. Já faz o Marcianinho. Que massa. Então, é um cara que não falta, um cara que é responsável, um cara que... um grande profissional aí. Então, existem profissionais pra tudo, né? Tem caras que não são, por isso que tem esse giro de personal, de aluno, que pega um, pega outro, pega outro, uma hora encontra, né? Mas isso não é só uma exclusividade do personal. Isso são todas as áreas. Todas as áreas. Você vai ver que sempre vai ter um que é mais desfocado que o outro. Sim, sim. Faz parte disso. Faz parte. Faz parte. Se todo mundo fosse 100% profissional, todo mundo também... Estava bem, né? É complicado. Muito bom. É verdade. tem em todas as áreas, né? A gente realmente é escolher, né? Um bom profissional, sempre fazer uma aula experimental. Isso é bacana. A gente tem que estar ali pra incentivar. Se o cara não tá te incentivando, né? 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 Já é difícil. É o que a gente falou. É difícil sair de casa. Tem dia que é problema com mulher, filho, um monte de coisa. Você tá indo lá pra fazer atividade física, tá cansado. Se não tiver um bom profissional ali na tua frente pra te motivar, também fica difícil, né, irmão? E a gente ali tá pra isso, né? Então, tem que realmente dar valor nisso e entender todo esse contexto e fazer o melhor aí pra tirar o melhor do nosso aluno. Com certeza. Muito bom. Muito obrigado pra vocês que participaram e passaram aqui no chat. Obrigado. Agradeço eu o convite. É muito bacana falar do que a gente ama, né? Ah, com certeza. E você demonstrou muito claramente o quanto o boxe é importante na sua vida e quanto isso você utiliza como uma ferramenta pra ajudar outras pessoas. Eu acho que o bacana do esporte é isso, da arte marcial. Não importa o que é. É só o meio. O meio que você utiliza pra ajudar as pessoas. Então, eu agradeço. Você disponibilizou o seu tempo, toda a sua bagagem, o seu conhecimento aqui. e a gente acaba se transformando. Todo episódio eu aprendo um pouquinho. Que bacana. Mais uma vez eu saio daqui com outro aprendizado. Muito obrigado, Fernando. Obrigado. Obrigado, Júlia. Pessoal, fiquem com Deus e até a semana que vem. Até. Se liga no POD, o podcast de Rio Preto. Ao vivo, em instantes. E assim que cows . Música . Música